Trabalhar online é uma realidade cada vez mais presente na vida de muitas pessoas. A possibilidade de realizar suas tarefas profissionais de qualquer lugar, sem estar preso a um escritório convencional, traz consigo uma série de vantagens e benefícios. Hoje, vamos te mostrar algumas das principais vantagens de trabalhar online. Vamos nessa? Liberdade geográfica Uma das maiores vantagens de trabalhar online é a liberdade geográfica. Você não está mais limitado a um único local de trabalho. Pode trabalhar de casa, de um café aconchegante ou até mesmo de um hotel enquanto viaja. Excelente opção para conciliar a vida pessoal e profissional. Essa liberdade permite que você esteja onde quiser, aproveitando diferentes ambientes e estimulando a criatividade. Flexibilidade de horários Trabalhar online também traz consigo a flexibilidade de horários. Você pode adaptar a sua rotina de acordo com as suas necessidades e preferências, seja um madrugador ou um notívago. Trabalhar online permite que você defina seus próprios horários e organize seu tempo de trabalho da forma mais eficiente. Maior conciliação entre vida profissional e pessoal. Trabalhando online se torna possível estar mais presente na vida de sua família, ter tempo para hobbies, cuidar da sua saúde e, ainda assim, ser produtivo em suas tarefas profissionais. Essa flexibilidade proporciona um melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Redução de custos Com o trabalho online também pode resultar em uma redução de custos significativa. Sem a necessidade de deslocamentos diários, você economiza em transporte e alimentação fora de casa. Além disso, a possibilidade de trabalhar em casa reduz despesas como aluguel de escritório e outros gastos relacionados. Essas são apenas algumas das vantagens de trabalhar online. No entanto, é importante lembrar que o trabalho online também requer disciplina e organização para manter-se produtivo e alcançar seus objetivos. Ah, e não se esqueça que uma excelente opção para quem quer trabalhar, viajar e se hospedar, a B&B Hotels, pode ser a sua principal escolha. As nossas unidades disponibilizam ambiente para co-working, para você trabalhar com muito conforto. E você, já experimentou as vantagens de trabalhar online? Compartilhe nos comentários suas experiências e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais dicas sobre trabalho remoto e estilo de vida flexível. Até a próxima!